E aí, fuck do momento, aquele pique, aquelas coisas E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piratas com sede, tu é mau, hein, filho? Aê, é um a zero pro DJ, juro, porra, respeita Ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo, a mulher Vou te tacar e o pinto, vou te tacar e o pinto, vou te tacar e o pinto Então vem fuder comigo, a mulher Vou te tacar e o pinto, vou te tacar e o pinto, vou te tacar e o pinto A piranha quer fuder comigo, a puta quer fuder comigo Quando mete na xareca dela, você tá dela, peida Quando mete na xareca dela, você tá dela, peida Ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo Vou te tacar lhe o pito, vou te tacar lhe o pito, então vem fuder comigo Vou te tacar lhe o pito, vou te tacar lhe o pito, vou te tacar lhe o pito A piranha quer fuder comigo, a puta quer fuder comigo Quando mete na xareca dela, você tá dela, peita Você tá dela, peita